Marcos pagou mais de 100 reais pelo serviço de entrega rápida dos correios, mas a mercadoria enviada nunca chegou ao destino. Em Goiânia, ele comprou um celular no valor de 8.300 reais para um amigo e despachou o aparelho para a cidade de Itaituba, no Pará, em maio deste ano. Era para o produto chegar às mãos do dono em até 10 dias. Ele pediu para que eu comprasse o aparelho para enviar para ele lá, que ele ia dar para a esposa de aniversário de casamento. Faltavam 25 dias quando ele pediu para que eu comprasse. Como o serviço no qual eu paguei para os correios, o prazo máximo seria de 10 dias, a gente ainda estava com um prazo bem extenso para que pudesse chegar dentro do prazo. Por isso que eu despachei via Sedex para que chegasse nos próximos 10 dias, o que não ocorreu. Marcos também pagou uma taxa de seguro do celular ao fazer o envio do aparelho e tentou ser reembolsado pelos correios, mas a empresa negou dizendo que o prazo havia vencido. Passaram do prazo de 30 dias e o equipamento não chegou e eu não entrei com a solicitação de reembolso, que eu não tenho mais direitos via correios. Para piorar a situação, o Marcos conseguiu rastrear o celular através do número de e-mail, que é um código único que cada aparelho possui. E descobriu que ele está ativo desde o dia 3 de junho e localizado na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Ou seja, o celular não chegou nem a sair aqui do estado de Goiás. O empresário já procurou o PROCON, a Polícia Civil e acionou a Justiça para resolver o problema. Mas até agora só teve desgastes. Não indico mais e eu não tenho vontade mais nem de passar na frente, de tanto desgaste e a falta de informação. Porque o fato da gente de repente não saber onde o aparelho está ou dar uma resposta, pelo menos um atendimento. Você liga lá, ninguém te atende. E a hora que eu digito lá, que você liga na central dos correios, você digita o código, eles simplesmente já falam que já é um processo administrativo. O PROCON explica que além da má prestação de serviço na entrega da mercadoria, Marcos também pode acionar a empresa de seguros, que não reembolsou o valor do celular. Quando o consumidor faz uma contratação também de um seguro, nós temos duas relações aí consumeristas, duas contratações. Uma é a do transporte e a outra é do seguro. De modo que o consumidor pode acionar essas duas pessoas jurídicas ou essa única pessoa jurídica que tem aí representado dois contratos. O PROCON dá dicas para o consumidor em casos semelhantes, onde o serviço contratado não é cumprido. Sempre guardar provas daquela transação com a qual ele está entabulando, seja os contratos, os e-mails, os recibos, as trocas de mensagem, ainda que por WhatsApp, guarde tudo isso, porque tudo isso faz prova. E a depender do que é colocado nessas mensagens, isso faz parte integrante de um contrato.